E aí, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo para vocês de Call of Duty Mobile, é isso aí meu parceiro, já estamos buscando partido aqui, se é a primeira vez que vocês estão vendo esse vídeo aqui do canal, mano, clica no botãozinho, inscreve-se aqui abaixo vermelhinho, assim você será notificado sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, quer dizer, se você ativar o sininho também, então clica no sininho, mas se você ativar o sininho, isso é teoricamente, né mano, mas parece que tem uma ferramenta do YouTube aí, que se você não interagir com o canal, ele não te manda mais conteúdo daquele, então para você receber mais conteúdo do canal, é importante que você clique no joinha, comente, interage, então vamos fazer o seguinte, bora botar uma meta de like para esse vídeo aqui, a meta é 300 likes, não, vocês conseguem mais 400, ah, que nada, 400 é para amador, 500 joinha galera, meta para esse vídeo aqui é 500 likes, ó, esses são os equipamentos que eu vou estar jogando nessa partida, beleza, deixa eu levantar aqui o braço da cadeira, está muito alto, Fechou? Então vamos lá, vamos jogar com uma M4, que é uma das minhas armas favoritas, junto ali da AK-47, jogando com uma HUD de 4 dedos, beleza? Então vamos embora galera, vamos embora, gás! Vamos que vamos! Nada aqui, vou subir para ver se eu consigo alguma coisa, jogar granada aqui atrás, geralmente tem um nego ali, né? Bora, bora avançar por aqui, bora avançar por aqui, bora avançar por aqui, bora ver se tem alguém ali, eu acho que tem, eu acho que tem, ó mano, ia matar os dois, não deu tempo galera, não deu tempo, quando eu finalizei um, ia finalizar o que estava em cima também, acabei demorando galera, só consegui matar um, quer dizer, ficou para mim aqui, né? Ficou, 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 fui eu que matei, bora, vai ter nego aqui, hein? Tem vagabundo aqui, um M4 aqui no chão? Um M16, e viu, mano, que skin bonita, hein? Falando... Ah, ia matar os dois, perdi a arma, mano, eu quero essa arma de novo! Haha, que skin bonita, vamos lá galera, mano, eu tô em um mata e morro da... Grama, assim time não vence não, mano! Até vence, mas é muita moção! Ó, o cara pegou a arma, mano! Opa Vixe Maria, minha Nossa Senhora Tomei chumbo aqui até umas horas Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver quem foi Já vi o cara correndo ali Vou matar, vou matar Matar vagabundo Por onde ele foi, mano? Para mim que eu tinha visto um maluco aqui, velho Vou entrar aqui na casinha Bora, bora, o que que tem, velho? Beleza, matei dois aqui em sequência Bora cair fora, galera, vamos cair fora, vamos cair fora, vamos cair fora Bora ver aqui É muito perto, luta mais Amor Minhaeling Botei nega aqui A música Cair no Brasil Não era para botar a mira, mano Vaculei demais ali Não era pra botar mira, cara Naquela hora Eu vi o cara primeiro, eu tinha a obrigação de matar, mano Afinal, quem atira primeiro tem vantagem, né? Matei Matei Oh, mano, fiquei preso na porta ali, cara Olha aí Eu tentei entrar, hein Você viu que murgou? Vocês viram? O cara que tava na porta, meu aliado, acabou bugando Eu não consegui sair, velho Praticamente ele me matou ali Não acredito, mano Eu tenho que diminuir a sensibilidade da arma, mano Na moral, eu tenho que ter certeza disso Deixa eu ver Vou tentar de novo aqui pra ver Bora tentar de novo pra ver o que que acontece Opa, flascou-se Eu tinha puxado a granada já, velho Boa Vou pegar essa bang aqui Boa, matei mais um Três seguidos já Boa, essa não ficou pra mim, não Boa Ah, não deu pra matar o outro lá longe, galera Ela não teve esse range, mano Bora usar daqui, bora usar daqui Ah, tá de brincadeira Quando eu parei no canquinho Ah, não, agora eu tô muito puto Ah, agora eu tô puto Ah, vencemos Mano Qual é? Na hora que... Ah, mano Tá de brincadeira comigo Na hora que eu ia dar um papoco, velho Qual é? Sacanagem, mano Sacanagem Na hora que eu ia dar um papoco ali Usar tudo que eu ganhei, né, mano A sequência Tava querendo ficar um pouco safe ali O maluco vem e me mata, mano Mas mesmo assim Vencemos Então tá safe, galera Tá safe do safe do safe Vamos ver o placar final aí Ver se eu fiquei no top 3 Eu acredito que sim Peguei algumas boas sequências ali De três Na verdade MVP Merecidas Apesar que eu me lasquei ali no finalzinho Bora ver o placar final Tô quase chegando no veterano ali, mano Vamos lá Vamos ver qual foi o placar final aqui, mano Deixa eu ver Quantos eu matei Eu acho que eu matei uns 10 Aí, matei 11 Morri 7 ali Dei 5 assistências Tá safe, mano Tá safe, tá safe, tá safe O vídeo tá curto ainda 7 minutos Eu acho que dá pra jogar mais uma, né, galera Dá pra jogar mais um game Vamos embora Vamos pra mais um jogo Call of Duty Mobile Meu parceiro Galera, não esquece, hein Clica no joinha Raipa aí, meu parceiro Bagazo, dedo, no like Vamos lá, galera Vamos lá E aí, galera? E aí, como beleza? Ah, tá Nani Eros Henry Vamos que vamos Vamos embora Bom, galera Vamos fazer o seguinte O objetivo é 40 Vamos colocar como minha meta pessoal aqui Nessa partida É conseguir 15 eliminações Fechou? 15 eliminações é minha meta Meu objetivo É 15 abatos Bora correr por aqui Vamos ver se tem alguém aqui, hein Nada de nada Mano Eu não devia ter tirado naquele cara Chamei atenção pra mim Em um momento ruim, cara Tipo, o cara já tava saindo do range Tipo, o cara já tava saindo do range Pá Boa, matei esse Bora vazar por aqui, mano Maluco tão parado Na minha Oxi Tamo tomando estope, galera As aqui foram só minhas, mano Ué Que merda é essa, velho Minha cara, meu parceiro Ô, mano Eu ia matar aquele Chegou os guarda-costes Mano Tamo tomando estope, galera Nesse jogo, mano Essa partida aqui Vamos perder Nosso time tá bem desmanciado Nosso time tá bem desmanciado Nosso time tá bem desmanciado Nosso time tá Só ficou a cabecinha dele Ainda acertei uma rajada ali No pé da gola, mas não matou Ó, matei quatro O resto da minha equipe Ali só dois caras Cada um matou um O inimigo é um Beleza Sofri um pouquinho pra matar esse maluco Mas foi Cadê ele, cadê ele Assistência, foi assistência Uma lutarra no meu lado já, galera Mano, o jogo tá difícil, velho Só eu e outro carinha ali Tamo matando, velho Vamos perder com toda certeza Mas vamos pro seguinte, galera Bora focar no meu trabalho, tá bom? Vamos perder, mas Vamos focar na minha parte aqui Consegui as 15 kills que eu falei Bora lá, bora lá Bora aqui por baixo Beleza Vamos pegar uma sequência De cinco abates aí Um Opa, foi muito alto Joguei no teto, mano Caralho, também foi susto, velho Do nada a bala aqui atrás, velho Boa 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 Cadê Cadê Apareção, cara Minha arma vai sumir, velho Oh Calma, mano Que susto, velho O cara ali, velho Matou o cara Na minha frente, velho Covê-me, tá morrendo Beleza 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 Morre, mano Morre Cara, eu tenho que ganhar esse jogo Na moral, vamos carregar esses palermas, vamos Já matei 10, mano Já matei 10 De 40 kills, 10 foi minha 11 Bora, 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 bora Cara, eles já vão acabar o jogo, mano Só mais 6 kills, se ele conseguir mais 6 kills, acaba parado, velho Pronto, 12 Bora, 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 bora Mata, jefe, mata, jefe Faz o seu, meu parceiro, faz o seu Pô, vai acabar, mano, vai acabar Eles só precisam de mais 3 eliminações, galera 14 Ah, nas costas, mano Cara, se tivesse um maluco mais ou menos no meu time a gente ganhava, velho Perdemos Perdemos, mas perdemos lutando, mano Metendo bala, adoidado Eu acho que eu falhei na minha missão de matar os 15, hein, galera Falhei na minha missão de matar os 15 Mas jogo difícil pra matar os 15, velho Jogo difícil, os adversários realmente eram muito bons Não dá pra culpar aliado nessa derrota Não dá pra culpar aliado Porque realmente o adversário era bom, cara Era bom, os adversários eram bons Eles estavam sempre bem posicionados Então, na maioria das vezes que eu matava um Eu tomava tiro ali na back E acabava sendo eliminado ali Infelizmente Vencemos a primeira partida, perdemos a segunda Mas no meu canal não tem essa não de postar só Sabe aqueles youtubers aí que só posta vitória Só posta partida que botou pra torar? Mano, comigo não tem essa não Comigo não tem essa não, meu parceiro Comigo aqui tem que ser, ó Deu bom? Posta Deu ruim? Posta também que é pra galera saber como você joga de verdade Eu falhei na minha missão de matar os 15, galera Matei 13, mas como eu falei O adversário era bom Esse moleque joga certinho Todo mundo lá ficou positivo Só um cara que ficou um 6, mano Só um, mano Só um Então é isso, galera Nice game Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Clica no joinha Compartilha Manda pros amigos Até a próxima Tchau Tchau